Às vezes a vida nos surra, nos surra de um tal ponto, que quando acordamos em mais um dos muitos e muitos dias cinzas, nosso pensamento insiste em nos fazer parar de lutar, sabe? Quando tudo a sua volta parece se fechar, quando tudo que você faz parece que nada a causa de bom, nada a causa de diferente na sua vida, onde apenas as suas preocupações e tristezas parecem estar do seu lado, sabe? Para nós homens de pouca fé, o tempo dita, nosso jeito de agir, escolher, só focamos no que não importa, que o mundo parece esquecer que estamos aqui, eu não sei você, mas eu já tive centenas de dias como esse, já tive centenas de amigos que sumiram, fiz centenas de escolhas erradas, tive centenas de pensamentos de não, você não vai conseguir, você não pode, você não deve ir por aí, o vento está soprando do outro lado, volte, volte Marcos, volte, mas quando mais um dia desses, quando mais pensamentos como esses, erros pessoais e pecados, vem pra me assolar, em 5 minutos do meu dia, me sinto realmente livre, são 5 minutos que digo a mim mesmo, que nada sou, que digo a mim mesmo, que um lixo é melhor que eu, que digo a mim mesmo, que sozinho, não vou mesmo conseguir, eu que em dias como esse eu digo a mim mesmo, digo a mim e a ele, que é por ele, que todas as coisas que não posso, volto a poder, eu já disse pra muita gente que eu sou uma pessoa má, ruim, sim, mas o que tem de bom em mim, o que faz realmente algo bom em mim, o que faz eu realmente lutar pelos meus objetivos, meus sonhos, em 5 minutos do meu dia, em oração a ele, em adoração a ele, consigo enfrentar todos os meus medos, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like, seu compartilhamento e nos encontramos numa próxima. Amém.